Tudo bom pessoal? Na aula de hoje a gente vai estar fazendo a resolução de questões para que a gente possa entender a diferença, a real diferença que existe entre as sentenças afirmativa, negativa e interrogativa. Eu decidi escolher questões de marcar porque as sentenças de marcar, pessoal, elas são mais complexas. Por quê? Porque quando você está analisando sentença por sentença, a gente percebe que a maioria delas são parecidas, são semelhantes uma com a outra. Então, para a gente ficar ligado, vou dar dicas para vocês como é que a gente está, para vocês como é que a gente faz para diferenciar, entendeu? Para a gente sempre estar ali, estar ligado, prestando atenção nas dicas que a própria questão nos dá. Olha só, nessa primeira questão aí, na letra A, coloquei aí na frente para você ver a diferença. Deixei aqui em destaque uma palavrinha que apareceu a Susan das Watch em TV. Perceba, esse dance que está aqui em negrito, pessoal, ele não faz parte do passado simples, né? Ele é um auxiliar de outro tempo verbal, que está aí o quê? De enxerido. Está errado, né? A sentença correta eu coloquei aqui na frente, essa primeira como exemplo. Susan das Watch em TV, você usa sujeito, verbo no passado, mais complemento. Nada de auxiliar na forma afirmativa, já que essa frase aí, ela é uma frase afirmativa. Professor, como é que eu vou diferenciar uma frase afirmativa de uma negativa de uma interrogativa? Olha, pessoal, é o seguinte, a frase negativa, ela tem a presença da partícula de negação. Nada. A frase interrogativa, ela tem um ponto de interrogação. As que não apresentarem a partícula de negação, nada, ou ponto de interrogação, consequentemente serão frases da forma afirmativa, como é o caso dessa letra A, que está errada. Então, nós não marcaríamos ela. Já coloquei aqui na frente, ó, como é o correto. Veja a... essa próxima questão. Nós temos aqui, ó, he washed his car. O que que acontece aí? Nós temos também uma frase na forma afirmativa, por ter a ausência do not e do ponto de interrogação. Agora, perceba, a minha modificação de passado é o acréscimo do S? Não. Não é. E a gente viu na aula passada que a modificação será feita em quê? Em é de, de ou é de. Ou caso esse verbo venha a ser um verbo irregular, a gente vai estar usando as formas irregulares, ok? Que estão atrás do livro. Então, vamos lá. Juntinhos aqui, ó. Primeiro, nós sabemos que, na afirmativa, nós vamos ter primeiro o quê? o sujeito. Bacana. O verbo, ele vai receber é de, ó. E depois o seu complemento. Então, essa frase corretamente, ela é assim, ó. Então, letra B também está inadequada. Letra C. Nós temos, ó, opa, professor, ó, a presença do na. Tá ok, ó? Na. Tranquilo, gente, ó. Perceba, que a gente tá, tá aí, ó. Apareceu. Não, tá só contraído. Mas aí é a partícula de negação. E aí? Como fazer? Olha, gente. Aí é o seguinte. A gente vai ter que lembrar, tá na mente, as estruturas da forma negativa. Que seria? Vou colocar aqui na frente, ó. Não é dessa maneira, porque aqui você vai de novo aparecer, ó. Vai aparecer, ó. O Ju, que não é auxiliar de passado. A auxiliar é o D. Então, aqui ficaria assim, ó. D, 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 Play, Piano. Ok? É assim que ficaria a forma correta. Consequentemente, a gente encontraria como resposta a letra D, pessoal. A letra D, ela é a nossa resposta, tá bom? Ryan drove well. Perfeito. Temos aqui em xeque o verbo to drive, que ele é um verbo irregular. Então, ficaria a resposta correta, letra D. Próxima questão. Na próxima questão, ele também vai pedir o quê? Que a gente escolha a sentença correta, também fazendo uso do passado simples, tá, gente? Lembrando que todas as questões, elas serão, deverão ser respondidas utilizando o passado simples, já que é o tempo verbal que a gente está trabalhando, ok? Então, vamos lá. Olha só. Nessa letra A aí, nós temos muitos erros, né? Essa aí seria uma questão totalmente inadequada. Vamos começar, ó. Ela está na forma afirmativa, né? Que a gente utiliza o sujeito primeiro, né? O verbo to study, ele está modificado no presente simples para as três, para as terceiras pessoas, não pode. Então, a forma correta para ele é essa aqui, ó. They studied English. Professor, eu não vou utilizar o every day, jamais. Every day, ele é um adverbo específico para o presente. E a gente está trazendo, está querendo responder que a frase no passado. Então, seria um erro gravíssimo colocar every day. Você, ó, deixa ser um adverbo. Ou, se você quiser colocar o adverbo, você poderia usar. Um adverbo é aquele seguinte do. Yes or day, last, ago. Então, fica a critério. Eu aconselho a você, quando estiver fazendo questões, que muitas vezes você marcar certo e corrigir as erradas, que você preferencialmente apenas retira o adverbo. Fica mais simples, tá? Então, vamos lá. Letra B. Na letra B, nós temos aí, ó. We bought everything. Pronto. Perfeita. É a frase correta, tá bom, gente? Ó. Aqui a gente tem a sentença correta. Aqui a gente está em foco o quê, pessoal? A gente está em foco o verbo to buy, que é o verbo comprar. Ele foi usado na sua forma correta, de passado. E pronto. Tranquilo. Muito tranquilo essa questão. Letra B. O verbo to buy, ok? Letra C. Professor, vamos ver os erros, né? As sentenças. Com certeza, é importante que a gente tenha em vista os erros, né? Apesar da gente já ter encontrado a questão correta, a sentença correta. Sempre importante. Está aí ficando o erro, tá ok? Então, vamos lá. She, ó. Facinho, um verbo to live, pessoal. Termine em E. A gente faz o acréscimo apenas do D. Live in New York. New York. Letra D. Na letra D a gente tem aí. Professor, essa aí seria interrogativa porque começou com o auxiliar. Não, gente, ó. Na verdade, uma frase, ela me diz que é interrogativa quando ela tem o ponto de interrogação. Ponto esse que essa frase, que essa sentença não nos traz, não nos traz, não nos mostra. Então, aí, a frase é afirmativa, tá bom? Então, ó. letra E. A gente está errado, ó. We. A gente respondeu uma agora há pouco usando esse mesmo verbo, né? Então, vamos lá. Que é o verbo to watch. Então, ó. Corrigida. Tranquilo, gente, ó. Bacana, né? Próxima. E essa aí, professor. Agora eu vou começar a acelerar um pouquinho porque nós já pegamos mais ou menos o ritmo, né? O maceto de como responder as questões. E ao ponto que a gente vai exercitando, a gente vai se especializando, né? E passa a responder de uma maneira mais rápida, né? Mais direta. Mas vamos sempre manter preferencialmente o raciocínio, né? Com calma, com paciência, tá bom? Eu só estou dizendo que ao ponto que a gente vai fazendo, o nosso cérebro, ele vai aperfeiçoando e a gente acaba respondendo as questões bem mais rápido, ó. Sobre o passado ainda, né? Na letra A, ele traz aí, ó, uma estrutura da negativa. Com certeza, ó. Delete. Delete. Stop. E aí, professor? Como realizar a resolução aí? Primeiro, vamos ver. Tem sujeito? Tem. Tem auxiliar? Tem. Tem partícula de negação? Tem. Tem verbo normal? Tem. Pronto. Perfeito. Então, essa questão aqui, ó. Já lá na letra A, a gente contempla, né? A alternativa correta. Beleza? Vamos corrigir o restante, ó. Nós temos aqui, ó, na próxima. They open. Professor, to open, ele é um verbo que termina em consoante e vogal consoante. O que é que acontece quando o verbo terminar em consoante e vogal consoante? Olha, é o seguinte. Se for monossílabo que termina em consoante e vogal consoante, ele vai ser dobrado, né, a última consoante antes de vir receber o ED, né? Agora, se esse verbo, ele for de sílabo, como é o caso de open, ele só vai ser dobrado, mesmo ele terminando em consoante e vogal consoante, ele só vai ser dobrado à consoante final, caso ele seja uma palavra oxítona, tá bom? Ou seja, que a sílaba forte, que a sílaba tônica é a última. Nós temos aqui, ó, open. Open é paraoxítona, pessoal. Não haveria essa necessidade de dobrar a consoante final. Então, esse é o erro dessa sentença, tá bom? Então, ficaria, ó, open the button. Letra C. Letra C. Na letra C, a gente tem aí o quê? O uso do auxiliar na forma afirmativa, não pode, gente. Aí é um erro gravíssimo, né? Não pode fazer isso aí. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós vamos... Pode, ó, você pensa assim, Caique, mas essa frase, caso eu quisesse transformar ela, fazer um pouquinho diferente, numa frase negativa, como é que eu faria? Olha, pessoal, é o seguinte, essa frase em si, ela é uma frase da forma afirmativa, só que é o que é que acontece. Se você estivesse fazendo essa questão abertamente e você viesse a optar em fazer essa frase na forma negativa, vou dar uma dica para vocês. Bem fácil, bem show, ó. Você usaria sujeito, ó, manteria o auxiliar e ia fazer uma crescima, ó, tá bom? E usaria, ó, close the door. Tá bom? Lembrando, se você optasse, envia estar fazendo essa frase na forma negativa, já que a forma negativa, ela pode ser feita na full form, que é a forma completa, como eu fiz aí, ó, did not close the door, ou na contract for, que é a forma didn't, que foi feita na sentença correta, na letra A, tá bom? Por último, nós temos, ó, She She drank Yesterday Ok, ó? She drank yesterday Beleza? Ainda a respeito do passado Ainda a respeito do passado, o que é que a gente vai ter que entender? O mesmo raciocínio. Na letra A, nós temos, ó, V, sujeito, did not, verbo normal, complemento, pronto. Contempla a nossa questão correta. Letra A, de novo, ó, Mais uma letra A, sendo a sentença correta. Ok? Vamos lá para a próxima, do erro, na letra B. Na letra B, a gente tem uma frase bem conhecida, ó, We are the world, né? Tirada aí de uma famosa música, né? Título de uma famosa música. O que é que acontece? Essa frase, se você pensar nela na forma afirmativa, sendo usada no presente, ela está correta. Porém, nós queremos o quê? No passado. Essa frase no passado seria assim, ó. We, passado do verbo to be. Were, the were. Tá bom? Seria dessa maneira. Opa, pegamos um interrogativo, ó, o ponto de interrogação. Então, a gente inicia, ó. The Die Play, The Piano. Tranquilo? E, lá embaixo, nós temos o quê? O uso da frase também em sua forma afirmativa. Porém, pessoal, o verbo, ele está no presente. Não pode ser feito isso. E aí, a gente tem o verbo to do, né? Kaique, mas o dedo, o do, não são auxiliares? São. Mas, pessoal, pode acontecer de a gente estar se referindo ao passado do verbo to do, né? Que, coincidentemente, o passado do verbo to do é dedo. Que, coincidentemente, tem a mesma forma do auxiliar do passado simples. Então, observem aqui como é que ficaria, ó. She, ó, did her works. Ela fez seus trabalhos, né? Professor, e como eu vou diferenciar? Vou dar uma dica show pra vocês, ó. Toda vez que o dedo tiver tradução, ele vai significar o quê? O verbo principal fazer. Toda vez que ele não tiver tradução, ele é auxiliar. Ó, bem aqui, ó. Voltando aqui um pouquinho nessa frase de cima, ó. I did not close the door, ó. I did not. Eu não, ó. Fechei, ó. Eu não fechei. Perceba, pessoal, que não tem tradução nesse dedo. Diferente desse, ó. Ela fez seus trabalhos. Então, tomar cuidado com isso, tá? Vamos ficar ligado nessa parte. Vamos aqui, ó. Letra A dessa questão, pessoal. Tá certo ou tá errada? Tá errado, ó. Aqui, de novo, a gente vai perceber a presença do verbo to do, ó. We did exercise yesterday. Tá bom, ó? Então, aqui, ó. De novo, o professor apareceu, ele de novo apareceu e ele tem tradução, ó. Nós fizemos os exercícios ontem. Nós fizemos. Quando ele tem tradução, ele é verbo principal. Tá? Próximo. Nós temos, ó. She did not play futebol. Futebol americano. Tá bem? Então, aqui, a gente diz, ó. Ela não jogou futebol americano. Ó, ó. O erro está apenas no auxiliar. É só mudar do auxiliar do presente para o passado. Pronto. Finalizando a sentença. Letra C, ó. we determinado, porque é negativa. Qual é o erro dessa? Olha só. O verbo, gente, ó. Dream, ele volta para sua forma normal. Tá bom? Ele volta para sua forma normal. Por quê? Porque na negativa, a gente já sabe que o verbo principal fica na forma normal. Logo, a letra D será a nossa sentença correta. Pronto. E por último, pessoal, para finalizar, veja só. Essa questão, ele pede que você utilize um verbo, né, no caso aqui, o verbo é to drive, que é o verbo dirigir. E ele pede que você ponha ele na negativa, já que todas tem a presença do norte. Como seria a negativa de uma frase no passado? Seria D, é sujeito, né, D mais norte, verbo normal. Então, observe, na letra A, o verbo está modificado, na letra B, não tem modificação de passado, na letra C, sim, A gente contempla a resposta correta. Perfeito. seria Those teachers didn't drive careful. Tá bom? Então, pessoal, está aqui, nós respondemos as questões, né, e aí é o seguinte, gente, vão tentando fazer, refaçam esse exercício que eu fiz, entendeu? Volta o vídeo e está dando uma conferida com mais atenção, tá? Até uma próxima aula, fiquem com Deus, um grande abraço. tchau.